Olá, eu sou o pastor Daniel Adam Soares, da igreja IA Church. Quero trazer uma palavra de fé, de esperança em seu coração. Filipenses capítulo 4, verso 19, está escrito, Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa é uma promessa tão maravilhosa que o apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta para a igreja de Filipos, dizendo bem claro para essa igreja que mandou uma oferta no momento a qual ele estava tão fragilizado na prisão, provavelmente em Roma, e ele recebe aqueles presentes do pastor Epafrodito, que deixou uma carta da igreja e alguns presentes, alimentos, e ele traz essa esperança, essa mensagem de esperança para a sua igreja. O meu Deus, a quem o sirvo, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as vossas necessidades. Então é muito importante você aplicar essa promessa na sua vida. O meu Deus, que você possa dizer, o meu Deus, ter essa comunhão íntima, assim como o Salmo 23, o salmista Davi, quando ele compôs essa canção, o Salmo 23, ele era um jovenzinho e ele dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o apóstolo Paulo lhe diz, o Senhor, o meu Deus, ele vai suprir as vossas necessidades, ele vai cuidar de vocês, ele vai dar o direcionamento para vocês, Deus vai dar o livramento a qual vocês estão clamando ao Senhor. Deus vai agir, porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o Deus dos deuses, ele é o criador do universo, é um Deus interveniente, é um Deus presente, é um Deus que interage ajudando, livrando os seus servos. Então Paulo, ele traz essa promessa para a igreja, a qual todos estavam vivendo também um momento de dificuldade, tempo de crise, e Deus fortalece a sua igreja com aquela mensagem tão poderosa da boca e que saiu do coração do apóstolo Paulo, o meu Deus a quem eu sirvo, ele suprirá. E Paulo estava preso lá, provavelmente em Roma, e ele escreve uma carta cheia de fé, de esperança. Sim, Paulo entendeu uma grande verdade. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo vivia alegre, feliz, por cumprir a sua missão, e de por todo mundo, pregar em um evangelho a toda criatura. E Paulo, ele tinha uma alegria em servir ao Senhor, mesmo que agora ele estava preso, mas ele estava livre, porque a sua alma estava livre, o seu espírito estava livre, e ele sabia que ele estava no centro da vontade de Deus. Mesmo preso, ele sabia, eu estou no centro da vontade de Deus. E Deus permitiu que eu estivesse aqui, para levar a mensagem do evangelho para Roma. É assim, vai para os confins da terra. Então, muitas vezes a gente passa por momentos que a gente não entende, não compreende, mas saiba, o melhor lugar que existe é estar no centro da vontade de Deus. E ele pode dizer para a sua igreja, o meu Deus, a quem eu sirvo, segundo a sua riqueza e glória, tem suprido as minhas necessidades, e vai suprir as suas necessidades. Então, que você tome posse dessa palavra. Eu quero orar por você neste momento. Senhor, no nome de Jesus, visita, Senhor, esse coração oprimido, que está, Senhor, abatido, que está, Senhor, sem perspectiva de futuro. Ó, Deus, que não vê uma luz no fim do túnel. Pai, traga, Senhor, fé, esperança, ânimo. Traga cura para aquele que precisa de cura. Traga libertação para aquele que precisa de libertação. Levanta, Senhor, aquele que está caído, abatido. Ó, Deus, traga libertação para aquele que está em depressão, Senhor. Deus, no nome de Jesus, quebra todo o poder de Satanás, Senhor. Pai, nós entregamos nossas vidas para Jesus, e nós não estamos livres de passar pelos problemas da vida, mas nós queremos, Senhor, ter essa mentalidade, como Paulo, Senhor, eu sou um homem livre, eu sou um homem que estou no centro da vontade de Deus, e eu estou cumprindo a minha grande missão, ir de por todo mundo, pregar o evangelho. Senhor, ele estava, Senhor, lá em Roma, preso, mas ele estava evangelizando os guardas pretorianos, ele estava lá falando de Jesus, a todos que se dirigiam a ele, Senhor, na prisão, ele falava de Jesus, porque o seu coração estava cheio do amor de Deus, e ele entendia uma grande verdade, para mim é viver a Cristo, eu morrer a lucro. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E ele estava feliz por servir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha, Senhor, trazer alegria ao coração, desta vida, Senhor, que perdeu a fé, perdeu a esperança, que essa pessoa volte para Jesus e sirva a Jesus, porque, ó Deus, nossa vida é passageira, um dia nós estaremos diante do eterno Deus, Pai. A tua palavra diz que a coroa da glória está reservada para aquele que foi fiel até o fim, dar-te a coroa da vida. Senhor, eu abençoo a todos e declaro, Senhor, a tua paz neste tempo tão conflitivo, que a paz reine nos nossos corações, Pai. Amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.